O livro Quem Pensa Enriquece foi elaborado após Napoleon Hill passar mais de 20 anos pesquisando e estudando sobre os hábitos e filosofias de 500 das pessoas mais bem-sucedidas da América naquele período. Essa missão foi dada a ele por Andrew Carnegie, seu mentor e um famoso empresário da época. Dentre as pessoas que Hill estudou estão nomes muito conhecidos, como John Rockefeller e Theodore Roosevelt, por exemplo. A fórmula de criação da riqueza, contida em Quem Pensa Enriquece, começa com uma ideia simples. Seus pensamentos são objetos reais e, com paixão e propósito, seus pensamentos podem evoluir até que você atinja a riqueza. Se você se interessa por conteúdos como esse, eu peço que deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se seu objetivo é ficar rico, não deseje que seus sonhos se tornem realidade. O desejo é o ponto de partida de toda conquista, mas para realizá-lo, você deve se comprometer a executar um plano para atingir o seu objetivo. Para criar riqueza a partir do desejo, siga esse plano de seis etapas. 1. Tire uma foto mental da quantidade de dinheiro que você quer. Você deve definir um número específico. 2. Defina o preço que está disposto a pagar para chegar lá. 3. Defina um prazo, uma data para atingir seus objetivos. 4. Coloque no papel ou em uma planilha a estratégia para chegar ao objetivo e comece a agir agora. 5. Escreva uma breve missão. O porquê você quer atingir esse objetivo. 6. Duas vezes por dia, leia sua missão em voz alta. Desenvolva a fé em sua capacidade de ter sucesso, dizendo a si mesmo que você vai conseguir. Com as ferramentas certas, você pode moldar sua mente para o sucesso ou para o fracasso. Lembre-se sempre de ler sua missão diariamente para preparar sua mente para o sucesso. Esse processo, chamado de autossugestão, é algo que irá criar seu sucesso mental. Funciona porque sua mente vai acreditar em quase tudo o que você diz a si mesmo repetidamente. Pensamentos perigosos também podem criar raízes no seu campo mental. Dúvida, medo e emoções negativas podem arruinar o seu sucesso. Então, mantenha esse tipo de pensamento longe de você. Conhecimento em si não gera riqueza, mas através da organização e planejamento, o conhecimento pode ter um poder incrível. Aproveite esse poder para criar riqueza. O chamado conhecimento formal não é necessariamente o que fará você enriquecer. Muitas pessoas ricas não têm muita educação formal, porém, elas só atingiram o sucesso por meio da especialização, organização e networking, adquirindo o poder de uma mente bem educada. Especialização é o conhecimento organizado aplicado a um propósito específico. A imaginação é necessária para combinar o conhecimento especializado em ideias, para dar forma ao seu desejo. A sua imaginação é um músculo. Você deve trabalhá-lo, desenvolvê-lo e criar um plano escrito para converter sonhos em riqueza concreta. Revise constantemente o seu plano. Repetição funciona. O planejamento organizado é o que fará com que você crie o plano para transformar o desejo em ação. E para desenvolver o seu sucesso, você precisa dos parceiros certos. Não pule esse estágio. Siga os seguintes passos. Cerque-se de aliados que se ajudam entre si, como num grupo de mastermind. Melhore o seu plano com discussões em grupo. Você pode ter pontos de vista e melhorias que não conseguiria pensar sozinho. Estabeleça harmonia entre os membros do grupo. Não desista se você falhar inicialmente, e sim, adote uma nova estratégia. Persista sempre, até atingir o objetivo. A procrastinação é uma das principais causas de fracasso, e é sua inimiga. Líderes de sucesso tomam decisões rápidas e eficientes. Ser decisivo lhe dá o domínio da procrastinação. Você deve ser persistente e permanecer comprometido com seus objetivos e sua declaração de missão. Todo mundo, num momento ou outro, acaba tendo dúvidas, descrença e passa por momentos de tristeza. Mas você pode se libertar disso através da persistência. Quando um grupo trabalha em conjunto, a energia de seus pensamentos, ideias e planos individuais combinados torna-se uma poderosa força motriz. Um mastermind multiplica o seu poder cerebral, já que você terá várias mentes focadas em ajudar no seu crescimento e em atingir seus objetivos, da mesma forma que você também irá ajudar as pessoas de seu grupo na conquista de seus desejos. O desejo carnal cria uma força única, que pode ser canalizada para os negócios e para a sua criatividade. Se corretamente aplicado, é um poderoso estimulante para o sucesso, riqueza e criatividade. Você precisa de paixão para ter sucesso. O seu subconsciente é um elo de conexão que opera fora de seus pensamentos controlados. No entanto, você pode moldar e tocar no seu subconsciente. Use a autossugestão e o planejamento para influenciar positivamente sua mente subconsciente. Evite pensamentos negativos. Cultive fé, desejo, amor, energia, esperança e romance. E evite ciúme, medo, ganância, vingança, raiva e ódio. O seu cérebro é uma espécie de estação de transmissão e recepção de pensamento única, como uma estação de rádio que transmite e recebe sinais. Aprenda a ouvir as forças intangíveis em sua vida. E use a fé para estimular sua mente e alcançar os seus objetivos. Acredite no poder do pensamento e da crença. O sexto sentido só pode ser entendido, assimilado e aplicado se você realmente dominar os outros princípios. Ele representa o lar da sua imaginação criativa, intuição e premonições. Use essa força para trazer riqueza, sucesso e criatividade. Repita e revise constantemente os seus objetivos e deixe o seu sexto sentido trabalhar e te entregar insights à sua mente subconsciente. O poder de seus pensamentos lhe dá domínio e pode lhe dar riqueza também. E você, gostou desse resumo? Então deixe o seu comentário abaixo do vídeo dizendo o que você achou. Um abraço e até mais!